Olá a todos, nesse vídeo iremos ver a diferença entre as variáveis name, string e text. As três são variáveis de textos e podemos armazenar valores alfanuméricos. Basicamente elas foram separadas para otimizar o processamento de dados. Vamos entender para quais tipos de situações elas são utilizadas. Vamos começar pela variável name. Ela seria a mais simples, a que cabe menos caracteres, mas ainda são muitos, podemos armazenar até 1024. Com essa variável conseguimos diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas. E por isso ela é usada principalmente para identificar coisas. Tipo nome de assets, nome de parâmetros de materiais, nome de ossos e nome de tags. Um exemplo de como podemos usar a variável name seria obter a tag de um actor. É importante saber que nos detalhes de todos os objetos do mundo tem uma seção de adicionar tags ao elemento. Dessa forma podemos facilmente marcar os objetos que quisermos com as tags. E futuramente direcionar as lógicas diretamente para esses objetos com tags. Como por exemplo temos esses objetos diferentes aqui. Vamos marcar uns objetos adicionando a tag a eles. Podemos selecionar e nos detalhes buscar por tag. E bem aqui nessa parte de actor podemos acionar tags ao objeto. Vou nomear essa tag de Unreal. E pronto, esses objetos estão marcados com a tag. E podemos achar as referências desses objetos facilmente utilizando esse node. GetAllHactorWithTag. Esse node irá nos dar referências de todos os objetos que tiver com a tag que desejar. Vou buscar pelas que tem a tag Unreal. Agora vamos acionar outra função. DestroyHactor. E ligar a referência do alvo aos atores com tag. Dessa forma, no começo do jogo, esse node irá buscar os objetos que tem essa tag Unreal para então destruir todos. Vamos ver. A variável name é útil e usado como tags devido a sua diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Mas não possui funções reais para manipular seu conteúdo como as outras. Em seguida temos o string. Nessa variável você pode armazenar bem mais caracteres. Eu não consegui descobrir o limite sem que travasse o PC. Então são caracteres o suficiente. Ao contrário de name e o text, o string pode ser pesquisado, modificado e comparado com as outras strings. A variável seria mais utilizada para debug e criar suas lógicas. Como por exemplo temos esse node, alternar em string. Onde dependendo de qual for o valor da variável, você irá com uma função diferente. E temos o do console command. Onde todos os comandos são dados por strings. E temos o text. Os textos seriam bem mais utilizados para exibir mensagens ou o que você quiser no HUD. Ao contrário das outras, a variável texto possui funções especiais de manipulação. Permitindo alterar seus valores para outra língua por exemplo. Outro exemplo seria em um diálogo. Imagine que seu jogo tenha um diálogo com um NPC. Você poderia definir diferentes textos em variáveis, para então exibir determinado texto dependendo do imposto do jogador. No decorrer dos vídeos, iremos ver ainda mais exemplos utilizando esses tipos de variáveis. E é isso, espero que tenha dado para dar uma clareada na diferença dessas variáveis. E qualquer dúvida, fiquem à vontade nas seções dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.